Quando o céu alunia e vem, é a noite de São João E a brasa espalhando você, vira o ar Onde a parede arrumou, deixou no chão Caraca no céu, na multidão Sei que você me olhou, se abenço em Deus Onde o que já se encontrou, no bairro ao sangue se for Me leva, era você e eu, roda no salão O que eu já sabia, mas a gente ainda ganha Onde a parede arrumou, se abenço em Deus Onde o que eu já sabia, mas a gente ainda ganha Onde a parede arrumou, se abenço em Deus 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 Música 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 Música